Olá, meus amigos, minhas amigas, é um prazer estar aqui mais uma vez neste programa muito importante para todos nós, contribuições de Joana de Ângeles para a análise dos transtornos mentais, onde nós frequentemente, se não toda semana, com recessão dos feriados, nós nos encontramos virtualmente para conversar sobre aspectos da nossa existência. Os transtornos mentais fazem parte da nossa existência também, são uma parte de que nós muitas vezes temos grande dificuldade de compreender, temos também grande dificuldade de aceitar, principalmente quando é um familiar próximo, mas estamos aqui, eu e a Ana Libertoli, para tentarmos compreender um pouquinho a respeito dos transtornos de personalidade, exclusivamente hoje sobre transtorno de personalidade borderline. Nós tivemos algumas alterações, eu gostaria muito de pedir desculpas para quem se confundiu com os programas, porque nós precisamos trocar a sequência de alguns programas, então o borderline que estava previsto para 25 de março, acabou acontecendo o programa dependente com a Emily e o Tiago, né? Depois teve certinho dia primeiro o narcisista com o Gelson, hoje então no lugar de dependente borderline. Na semana que vem teremos um feriado no Brasil, Brasil, para quem está fora do Brasil, né? Que eu sei que muita gente de fora assiste, mas é Tira Dentes, feriado de Tira Dentes na sexta-feira e forma um feriadão aqui para nós, né? Três dias, então não teremos programa. Depois teremos dia 29 o transtorno de personalidade antissocial com a Mariana e a Michelle. E acredito que a sequência vai ficar certinho a partir de hoje, né? A partir do próximo programa, então nós teremos as sequências bem certinho. Então, Annaly, gostaria de dar um oi, pessoal? Boa tarde a todos, a todas que estamos aqui reunidos nessa tarde. Que possa ser uma tarde de tarde e noite, né? Agradável, de bastante aprendizado, de reflexões. E a Sheila agora vai começar a compartilhar o seu conhecimento com a gente. Isso aí. Vocês sabem que lá o texto foi produzido por mim, com toda a equipe de Joana de Ângeles me assessorando, que é uma coisa maravilhosa quando a gente está imerso nesse universo de Joana de Ângeles. Então, é um texto que foi trabalhado basicamente em cima de aspectos da psiquiatria e especialmente do DSM-5, né? Que é o Código de Doenças Mentais, o último, é o penúltimo, porque já existe uma reedição do DSM-5. E nós pudemos, então, abarcar os critérios diagnósticos para transtorno de personalidade borderline, juntamente com a visão de Joana de Ângeles para cada aspecto que o transtorno apresenta. Só recuperando, né? Que um transtorno de personalidade, ele é uma condição persistente, né? É muito importante essa palavra. Ele não acontece em episódios e depois a pessoa deixa de ter características. Não. Transtorno de personalidade, no momento que se instala, no final da adolescência, início da juventude, já é algo que vai acompanhar a pessoa nesta encarnação. Como nós sabemos que somos um espírito que traz muitas vivências, Joana de Ângeles traz, então, que essa condição seja de transtorno de personalidade, de esquizofrenia, de aqueles que são muito persistentes, né? E que têm um prognóstico, como se diz assim, né? De pouca recuperação. O que se sabe é que os transtornos de personalidade, na última fase da vida, assim, na maturidade, eles dão acalmada, né? A pessoa acaba tendo menos impulsos do que ela já teve na juventude, porque nós podemos pensar que são associados características da faixa etária com o transtorno de personalidade, não é? Então, isso pode agravar alguns comportamentos. Agravar em que sentido, né? Ficarem mais proeminentes, ficarem mais coloridos, como a psiquiatria gosta de dizer, né? A pessoa tem um cabedal, né? De vários, né? Sabe aquela junção das cores, né? Aquele disco colorido? Às vezes, a pessoa apresenta assim, ela fecha vários critérios, ou talvez ela feche todos os critérios, que são nove, ela fecha todos, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Mas tem também pessoas que têm traços de personalidade. Elas não fecham critérios, porque precisa ter de cinco a seis critérios para se fechar, né? Como o transtorno de personalidade borderline. Mas quando a pessoa tem um ou outro, e eu posso dizer assim que todos nós temos um ou outro traço de quase todas as doenças, a gente pode pensar realmente que existem momentos da nossa vida que a gente fica na dúvida. Ah, mas será que eu tenho esse transtorno? Será que não? Na verdade, traço na personalidade não é o transtorno, tá? Isso quer dizer que nós temos que ter muito cuidado, não podemos sair por aí diagnosticando a pessoa, pega ali no texto, né? Ah, fulana tem esse critério. Fulana tem esse, tem esse, né? A Annalise já pensou? Não, não vai fazer isso, porque não é o nosso papel, tá? O que a gente pode e deve muito fortemente é compreender a condição de algumas pessoas que fazem parte da nossa família ou que estão no nosso convívio e que têm características ou traços e até um critério já fechado, né? Um diagnóstico feito por um profissional da saúde habilitado, capacitado, para justamente poder entender e enxergar a condição da pessoa. Borderline, né? Significa a borda, né? Então, o limítrofe, né? O limite em que a pessoa está inserida psiquicamente falando. O bom é que a gente já sabe que nós temos, sim, um aspecto pequeno, né? Vamos começar pela consciência. Um aspecto pequeno do psiquismo, que é aquela ponta do iceberg, e uma grande área que é o inconsciente. Nós já sabemos disso. E sabemos que existe um limite entre o inconsciente e a consciência, não é? Nós já estudamos muito isso. E sabemos também que, então, existe um eixo ego-self e que existem complexos, sombra, todo o inconsciente é a sombra, ânima e ânimos, e características que nós vamos trazendo de várias encarnações, os arquétipos, que faz parte de todos nós. Todos nós compartilhamos os arquétipos. Mas algumas características, então, são bem específicas do nosso funcionamento. E como nós sabemos que nós temos esse limite entre a consciência e o inconsciente, a pessoa que é caracterizada como borderline, ela funciona no limite. Eu vou precisar tossir um pouquinho e vou passar a bola aqui para a Nali. Então, a Sheila nos está colocando algumas questões muito importantes no que diz respeito aos critérios de diagnóstico. Nós sabemos que rotular uma pessoa, enquadrar uma pessoa, não é um imprescindível, mas, acima de tudo, os estudiosos, a ciência de um modo geral, a psiquiatria, a psicologia, com seus instrumentos adequados, nós temos o CID-10, temos o DSM-5, como a Sheila já nos colocou, reúne alguns tipos de critérios, de sinais, de sintomas, de características que nos ajudam a compreender, a pensar, a facilitar, digamos, um pouco melhor, a facilitar, né, um pouco melhor essa intervenção daqueles que são terapeutas, né, e que trabalham com pacientes que tenham determinado tipo de transtorno. ou ainda para aquelas pessoas que também se sentem diferenciados ou querem saber, entender, ou os familiares também, né, então acho que é muito importante a gente sempre enfatizar duas questões, assim, primeiro que a Sheila trazia é que, no caso, hoje nós estamos falando do transtorno de personalidade borderline, né, esse limítrofe, a Sheila vai detalhar melhor para nós o porquê desse limítrofe, né, mas, assim, todos nós temos um pouquinho de border dentro da gente, né, isso não significa que a gente vai debatendo hoje, discutindo, refletindo, aprendendo um pouco mais, olhar e dizer assim, ah, não, então eu me enquadro nisso, ou então o meu vizinho se enquadra nisso, o meu tio, a minha mãe, né, as pessoas que estão próximas, a gente precisa ser muito cuidadoso nesse sentido, né, Sheila? Sim. O objetivo, acima de tudo, de nós estarmos aqui estudando um pouco mais a luz dos contributos da benfeitora Joana de Angeles sobre os transtornos mentais, é para que a gente, acima de tudo, possa em nos aproximando do conhecimento desestigmatizar os transtornos mentais, né, compreendendo, não tornando isso como um bicho de sete cabeças, como algo que está muito distante de nós, que todos nós, comentávamos a, eu e a Sheila antes de entrarmos aqui, né, estamos num processo de cura, então a gente tem que ter essa premissa assim, que o próprio transtorno, a própria doença mental faz parte desse processo de cura a que todos estamos em curso, né, dentro da necessidade do processo evolutivo de cada um, né, que pode, pode ocorrer algum assim, tem cura o, o, esse distúrbio, né, esse transtorno de personalidade borderline, e aí eu te devolvo, sei, é, eu tinha falado antes, né, que é um funcionamento, transtorno de personalidade que já está estabelecido na psique, né, quando se estabelece, já fica ali, já faz parte da personalidade, não é à toa, né, e nós sabemos então que a personalidade é a nossa condição desta encarnação, né, a nossa individualidade é o espírito, portanto isso não pode ser esquecido para que a gente possa entender por que limítrofe, né, o que é o limite, o que é essa borda, né, todos nós precisamos de limite, né, a criança que não tem limites estabelecidos na educação dela, ela realmente, ela tem dificuldade de saber até onde ela pode ir com segurança, ela sente que ela está muito solta, às vezes, dependendo do espírito que está ali, é, naquela criança, né, aquele espírito que está vivenciando essa experiência de não ter limites, ele próprio, porque já tem uma potencialidade, né, trazida de outras encarnações, ele próprio ajuda essa criança a cuidar de si mesma, muitas vezes, acontece, então ela vai mais ou menos, às vezes, aos trancos e barrancos, mas ela consegue, ela encontra uma forma de não ultrapassar os limites, mas se esse espírito já traz dificuldades, então, é difícil que quando não tem a participação de adultos, cuidadores que ensinem os limites para uma criança, é difícil para ela saber até onde ela pode ir, isso é uma questão sobre limite, tá, mas agora falando da pessoa que vive nesta borda, né, que ultrapassa com frequência a borda, seria no sentido da neurose e da psicose, né, que aí é bem a estrutura psíquica mesmo, não é? A neurose somos todos nós, todos nós vivemos na faixa da neurose, a palavra normal ou normalidade, ela é relativa, depende da forma como é entendida a normalidade, mas é claro, não é? Que a pessoa que tem um nível neurótico, tá, e que às vezes pode adoecer por suas neuroses, então, ela está no nível da consciência, né, no nível desta personalidade mais consciente, mas a pessoa que adoece, que já adoeceu, já teve crises de dissociação, de cisão psíquica, né, cisão, rompimento psíquico, então, essa pessoa tem um funcionamento psicótico. Diversas doenças podem levar à cisão psicótica, mesmo transtorno de humor, como ansiedade, né, transtorno de ansiedade generalizado, bipolaridade, a própria depressão, se for uma depressão maior, com graus, assim, de depressão realmente generalizado, profundo, ela pode também entrar num nível de psicose em que ela fica catatônica, aí é necessário intervenções, às vezes, um pouco mais consideradas críticas, né, mas hoje em dia essa intervenção que se faz para uma pessoa que tem uma esquizofrenia catatônica é muito menos invasivo do que já foi na década de 50, 60, por exemplo, tá, mas não vamos entrar nisso, eu só estou dando um exemplo, tá, do que a pessoa funciona num nível ou em outro, no nível neurótico ou no nível psicótico, e o borderline, né, a pessoa borderline, ela tem uma variação, ela tem um contínuo no seu estado de personalidade que vai da neurose até a psicose, tá, ela entra em todos os níveis psíquicos possíveis e é isso que faz, às vezes, esse transtorno ser um balaio de gato, a pessoa não sabe distinguir exatamente como é o funcionamento da personalidade e bota no borderline, porque no borderline tem esse contínuo, essa variação muito grande, tá, mas o borderline, ele está num conjunto de doenças mentais que é considerado o grupo B, cluster B do DSM-5, dos DSMs como um todo, então, ali tem borderline, narcisista, antissocial e histriônico, então, o que acontece é que características de um e de outro são aproximadas muitas vezes, tá, e se confundem, mas existem critérios que a Annalie vai definir super bem para a gente que pode nos ajudar a pensar, bom, então, é uma coisa, mas não é a outra, ou é predominantemente borderline, e ela vai dar um exemplo bem legal que realmente confundiu bastante, né, quando veio para a mídia, né, mas então vocês entenderam, a neurose, ela tem, ela é basicamente uma instabilidade do ego, o ego realmente ele fragiliza na neurose, ele tem, ele apresenta fragilidade psíquica, ele apresenta defesas, né, egóicas, às vezes muito rígidas, de forma maciça, né, defesas egóicas, vão lá no mecanismo de defesa do ego e vão entender o que que vem a ser isso, e tem constância e tem estados de humor também mais para depressivos, mas não quer dizer que ele não possa fazer o outro polo da hipomania, pode também, tá, então, esses são os aspectos da neurose e dentro da neurose tem algumas, alguns critérios diagnósticos que são mais predominantes, mas quando acontece episódios de cisão psíquica, então a pessoa entra no polo da psicose e ela entra num, ela é atravessada, vamos dizer assim, por características, né, que não são propriamente da consciência, mas são do inconsciente, então vem para a consciência características que podem ser complexos, podem ser arquétipos, podem ser conteúdos mais diversos, eles invadem, e o borderline tem, assim, predominantemente uma característica do afeto que é muito frágil, o afeto, a expressão afetiva da pessoa borderline é frágil. Então, eu só queria ler aqui do nosso texto uma passagem do amor imbatível quando os conflitos interiores, quando os conflitos interiores não se encontram solucionados e a imaturidade predomina no comportamento psicológico do ser, a sua afetividade é instável, perturbada, exigente e nunca se completando. Agora é com você, Anaí. Ninguém consegue viver sem afeição e quando isso ocorre, expressa algum tipo de psicopatologia, porquanto o sentimento de afetividade é o veio aurífero de enriquecimento da criatura psicológica. Sem esse sentido de vida, ocorre uma hipertrofia de valores emocionais e o indivíduo em desarmonia degenera. Acho que a Sheila já se recuperou a Sheila. Não, mas agora é com você. Ah, então tá. Só complementando esse trecho, muito pertinente, como em tudo na Joana, em esclarecedor, é que é importante a gente trazer que as crianças não poderão ser diagnosticadas com transtorno borderline. É importante, parece óbvio, mas é importante sempre quando a gente retomar o assunto, né, dos transtornos, enfatizar que na fase, nos anos iniciais, não se consegue diagnosticar precisamente, né, porque há todo um processo de desenvolvimento psíquico, né, do indivíduo, né, do espírito reencarnado. Mas, a gente pode notar que o transtorno borderline, ele surge ali, já consegue se identificar e acompanhar, né, com psicólogos, psiquiatras, né, especialistas da área, a partir dos 15, 16 anos, né, até emergir muitas vezes no início da adultez. 20 anos, 25 anos. É dentro dessa fase, né, não estanque, mas eu colocaria assim, né, Sheila, que a gente observa, aparece entre os 15 e o diagnóstico se fecha, talvez, entre 19, 20, 25 anos, no início da adultez. E, entretanto, é importante que os pais observem, né, principalmente características nos filhos, assim, da questão da instabilidade emocional, que é aonde, digamos, se não a maior, uma das características mais fortes, né, da, onde podem aparecer indícios aí de que há alguma coisa dentro desse, digamos, desses critérios aí de diagnóstico, né. Claro que tudo isso vai entrar na questão da frequência, da intensidade, né, da dimensão da situação. Não é porque a criança vai ter uma, criança não, né, o jovem, o filho, no início da adultez, qualquer indivíduo vai apresentar determinadas características esporadicamente e vai se querer caracterizar, né. É muito importante, viu, Annalie, porque pode acontecer de não ter o diagnóstico lá no início da juventude, pode acontecer de ter mais tarde. Pode se confundir que é uma bipolaridade, né, a sucessão é muito, é muito natural isso, não é nada normal, né. Até que se fecha o diagnóstico, às vezes, não, mas parece isso, parece aquilo. Até porque as medicações, quando necessário, nesse caso, né, a gente vai depois falar um pouquinho mais sobre isso, né, Sheila, mas só para pincelar, a questão da medicação quando está nesse estágio, assim, mais da, de um surto psicótico, digamos assim, né, durante uma semana, duas semanas, normalmente as medicações que serão administradas são meio similares, assim, a quem tem bipolaridade, né, que vai... Pode se trazer essa questão da esquizofrenia, porque sim, né, a esquizofrenia, um surto psicótico, ele precisa acontecer antes dos 25 anos para se ter o diagnóstico, né, então, às vezes, acontece uma cisão psíquica cedo, mas passa rápido, né, Anali, não fica, não fica persistente a cisão psíquica, ela consegue recuperar e voltar mais rapidamente do que a esquizofrenia. Então, esses diagnósticos, quando eles não são bem feitos, às vezes, a pessoa fica realmente usando medicações que não são apropriadas, às vezes, não tem um efeito importante que vai realmente ajudar a pessoa, né, então, olha só, né, como é importante um diagnóstico bem feito, né? Até porque, essa, digamos assim, essa curva de subida, né, da plena manifestação, digamos assim, se dá durante a primeira, segunda, durante as duas primeiras décadas, a partir do diagnóstico. Então, é o ápice, digamos assim, é o que dizem os estudos, né, a gente nunca crava, assim, mas é mais ou menos isso que a gente constata, assim, verificando os estudos mais voltados para o borderline, é que essas duas primeiras décadas após o diagnóstico é o ápice, e aí, após isso, há uma instabilidade do próprio funcionamento do indivíduo, né, tem aqueles que vão, conseguir funcionar um pouquinho melhor, compreender, outros não, cada caso é um caso, né, mas esse ápice é muito importante, e depois, também é importante que como a idade, como em qualquer outro transtorno, né, ou psicopatologias, há as comorbidades que podem se associar, né, a própria demência que é uma tendência da idade, né, então, assim, a pessoa nasce com a propensão, tem as questões que eu acho que a Sheila vai se adentrar, talvez um pouco mais a questão da relação com o materno, essa contenção, talvez se dê tempo, né, e tem as associações, né, tudo que a gente vai desenvolvendo naturalmente, conforme a maturidade e a velhice vão chegando, tá, bom, de um modo geral, quando a gente fala em borderline, né, existe alguns sintomas de um, amplamente, de um modo geral, né, sem adentrar no primeiro momento nos critérios, seria a impulsividade, as alterações súbitas de humor, a raiva, o desespero, a instabilidade nas relações, a sensação de solidão, o medo de ser abandonado, e a automutilação, diria a autolesão, né, de um modo geral, se for observado que isso é com muita frequência, com muita intensidade, né, aí, já se caracteriza, né, talvez um borderline, né, nós poderíamos dizer, assim, que seria um, em torno de uma, o critério de diagnóstico, nos coloca nove critérios, né, Sheila, mas a gente pode colocar pelo menos quatro, assim, como, eu diria, os básicos, né, para definirem o transtorno. Mas a pessoa precisa fechar de cinco a seis, né? Exatamente, são nove os critérios, né, vocês vão ver no livro ali, quem tem o livro, quem ainda não tem, adquira, né, tem ali os nove critérios, na página 342. Deixa eu só, deixa eu só dar uma resposta, aproveitando que você está falando, o pessoal adquiriu o livro. Não, que a Valéria está perguntando se tem alguma notícia do livro, já foi feita a segunda edição, então, em algum lugar, há de ter esse livro, porque tem sim, a edição saiu em 2020, né, e nós não tivemos nenhum lugar, assim, grande, que nós conseguimos vender o livro, então, tenta ver na Mergis, né, se tem ali, mas se você tiver, não sei onde você está, Valéria, daí, se tiver que ver pela, pela, pela AMI Brasil, mas acredito que ainda tenha livro para ser adquirido, sim, tá? Então, como eu disse ali, retomando, a Sheila, no seu artigo, no livro, elencou os nove critérios, só que dentro desses nove critérios, é necessário que se feche, né, na busca para fechar o diagnóstico de borderline, de cinco a seis, pelo menos, né, mas, de um modo geral, existem quatro características básicas, que a gente poderia definir como características básicas, para que o indivíduo seja caracterizado como borderline, primeiro seria a instabilidade de humor, tá, ela é muito grande, há pessoas que podem variar o humor, inclusive, várias vezes ao dia, essa característica é importante, não é uma variação de humor de um dia para o outro, de uma semana para a outra, é variação constante, e de uma em uma hora, de manhã está de um jeito, de tarde está de outro, né, tudo vai depender, tudo vai depender se houver alguma frustração, fiquem com essa, isso é muito importante, a questão da frustração, alguma coisa que deu errado, por exemplo, né, isso já basta para a pessoa que estava num pico de alegria, e maravilhado, e feliz, e autorealizado, já mudar completamente, para como se o mundo tivesse acabado, a segunda questão, né, a segunda característica básica, são as pessoas terem relacionamentos mais íntimos, completamente conflituosos, então, isso também é a questão da relação, elas depositam uma extrema expectativa no outro, né, inclusive tomam o outro como uma bússola, como uma referência, para a forma como elas devem viver no mundo, né, se comportar, se relacionar, né, para que elas possam ter como referência se elas estão bem, ou se elas não estão bem, né, então ela precisa, ela tem essa dependência do outro, e logo isso acaba causando mais conflito ainda, porque devido à instabilidade da pessoa, então, você pode observar que essa instabilidade de humor vai se associando já a uma outra característica, elas são associativas, né, tendem a ter muita impulsividade, e aí nessa questão da impulsividade, a gente pode caracterizar como o indivíduo ser explosivo ou implosivo, quando ele é explosivo, né, predomina a descarga nos outros, e quando ele é inclusivo, ele é auto, né, ele comete uma auto-violência consigo mesmo, chegando a casos extremados muitas vezes, né, e o quarto aspecto seria a questão da auto-percepção, que também é muito ruim, tá, porque essas pessoas, elas nem sempre se veem da melhor maneira possível, elas normalmente se sentem desmerecidas, desqualificadas, e se desqualificam, se desmerecem, e aí também acham que são desmerecidas e desqualificadas pelo outro, né, e muitas vezes isso é uma fantasia, né, quer continuar, Sheila? Não, não, só queria dizer, uma fantasia é uma paranoia mesmo, né, que é um traço da característica mais psicótica, né, a paranoia e a alucinação, Então, nós vemos, assim, nisso tudo que a Ana lhe trouxe, né, o grau, a intensidade desses critérios, o quanto a pessoa vai sofrer esse ataque, e de onde vem o ataque? Por que que é psicótico? Porque vem do inconsciente, porque vem de todo um arcabouço que a pessoa, ela sente, ela recebe, ela está sendo movida e impulsionada, né, impulsionada, mas não para o bem, né, ela está sendo impulsionada nesse sentido, assim, ela está sendo pressionada, melhor dizendo, ela está sendo pressionada por conteúdos que ela não tem condições ainda de reconhecer, e por isso o tratamento psicoterápico pode ajudar a reconhecer esses conteúdos e fazer uma diferenciação, né, para que o ego consiga lidar minimamente, mas é muito difícil, tá, gente? É, realmente, o sentimento de invasão que a pessoa borderline sente com esses conteúdos é muito grande, né? É, a gente precisa enfatizar também a questão da recorrência do comportamento e gestos de ameaça suicida. Sim. Além da ideação suicida, né, muitas vezes essa auto-violência vai às vias de fato, né, e muitas vezes associada, às vezes, com a questão das drogas lícitas, como o álcool, né, o abuso do álcool, ou o uso exacerbado de medicamentos ou outras drogas, né, mais pesadas. Annali, uma vez eu ouvi o doutor Sérgio Lopes falando da diferença que tem o borderline masculino e feminino, que os homens, eles tendem a ter atitudes suicidas ou de auto-lesão que são, às vezes, mais eficazes, eles conseguem realizar o suicídio mais do que as mulheres, né, pelo fato de serem mecanismos mais violentos, né, as mulheres, elas tendem a usar medicamentos ou cortes nos pulsos, né, que são, que têm possibilidade de socorrer, né, ele dizia assim, né, e os homens, às vezes, não, às vezes, no impulso, porque essa impulsividade é muito grande, eles podem atirar, né, na cabeça, com uma arma, ou eles podem se enforcar e não serem socorridos, então, são as condições, assim, que realmente faz uma diferença de gênero aí entre homens e mulheres, mas a ideação suicida, ela está diretamente ligada e associada a esses pensamentos intrusivos que vão fazendo uma pressão, tá, e aí a pessoa, então, ela tende a ter ideias, às vezes, ela não comete nada, ela só tem as ideias, ela só tem a ameaça, né, mas a gente não pode nunca desprestigiar e achar que a pessoa está fazendo uma ameaça vazia, né, Annalise, isso é muito importante. Muito importante, muito bom que tu trouxe, enfatizou a questão, né, do suicídio e essa contribuição do professor Gilotts, pelo seguinte, Sheila, os estudos, as pesquisas, dizem que que tem mais mulheres borderline do que homens, mas tem mais mulheres, isso não significa que há uma grande quantidade, né, um número grande de homens também, mas ali na hora de pesquisar se encontra mais mulheres, né, o diagnóstico. E aí quando entra a questão do suicídio, que a gente vê que é muitos casos, né, de borderline que chegam às vias de fato, é importante a gente enfatizar e não fazer pouco caso, como muitas vezes a gente ouve, ah, a pessoa que está buscando suicídio, ela, a tentativa, né, ou tem a ideação, ela está chamando atenção, na verdade ela quer só atenção, está pedindo socorro. Os estudos também dizem que o suicídio muitas vezes ele vai às vias de fato pela quantidade de tentativas. Então é muito mais fácil, né, muito mais provável, muito mais perigoso que uma pessoa que ameaça, que tenta, que tem cinco, dez, vinte tentativas, em alguma delas ele conseguir, infelizmente, ir às vias de fato, do que uma que tentou uma vez e não conseguiu. Então a gente tem que ficar atento também pela quantidade de vezes que isso ocorre, né. Podemos prosseguir, Sheila? A questão também do sentimento crônico de vazio. Isso é muito importante, esse vazio existencial, né, Sheila, que a Joana tanto nos traz na sua literatura, né, a questão do vazio. Então o Border parece que tem sempre algo dos relatos que se ouve, dos artigos que a gente ouve, do que a gente escuta dos pacientes de um modo geral, né, dos filmes que a gente assiste, enfim, os relatos na história dos Borders, né, da pessoa Borders, ela traz muito essa questão desse vazio, é um buraco, é um buraco. E aí eu me recordo até que tem uma música do Elton John que muitos de vocês devem conhecer, uma música que ele fez pra... homenageando a Marilyn Monroe. Candle Wind, eu acho que é uma... o nome da música e que se chama Vela ao Vento, a tradução do nome da música. E que depois ele fez, ele adaptou pra Lady Dine, quando a Lady Dine se encarnou, né. E se a gente... E nessa letra da música, ele... Eu já vi um artigo que trazia relatos de pessoas, pacientes Borders, e os pacientes associavam o seu sentimento, a sua sensação, digamos assim, existencial, associavam a essa música, assim, como uma vela ao vento, né. A gente fica com essa imagem, assim, de uma vela ao vento. O que acontece com uma vela ao vento, né? Pede a função, né, Analy? Não consegue... É a chama que nunca... A chama... A chama... A chama que não acende. É uma luta. É uma chama que apaga, daí você vai lá, né, acende de novo. Então, é esse... Devido a esse vazio existencial. E o indivíduo não sabe a origem dele, mas tá ali, né? Mas tem uma questão muito forte que acontece também, que é o ego paralisar em situações em que ele sente esse vazio existencial, esse vazio... No caso do Borderline, é um vazio quase concreto, né? Parece que realmente existe um vazio no corpo mesmo. Não é filosófico, não é existencial, né? Não é psicológico, né, também. Não só, tá? Mas esse ego, ele paralisa, e ele, por medo de perder, por medo de ser abandonado, e principalmente essa sensação que ele tem de que ele não é aceito, de que é o jeito... Justamente, né? Porque existe uma sobrecarga na família, eles veem como, muitas vezes, perdem a paciência com ele, né? Então, ele acaba sentindo que existe essa impaciência em torno dele, e a causa é ele, tá? Então, quando a pessoa consegue perceber que existe essa indisposição, muitas vezes, ela também se sente ambivalente em relação a ela. É um paradoxo, sabe? Porque ela tem sentimentos opostos em relação a ela. Ela sabe que precisa de proteção e de acolhimento, e ela acaba agindo de uma maneira a afastar as pessoas, mas não por uma vontade de afastar as pessoas. Na verdade, ela está testando esse cuidado, ela está testando se realmente ela não vai ser abandonada. E, às vezes, acontece. Acontece de as pessoas desistirem, né? E é quando tem esse risco, que a gente está falando aqui, da auto-lesão e da ameaça, né? Da ideação suicida. Ali no texto, Joana fala, a gente traz a ideia de Joana de Ângeles, né? dizendo que o ego fica inerte para produzir um trabalho, né? Para admitir que precisa de uma transformação. Vejam assim como é importante um ego que esteja presente neste momento da vida da pessoa. E se ele não está presente, se ele foi tomado por um complexo, se ele foi tomado por conteúdos inconscientes que tiraram essa possibilidade dele tomar a decisão, então ele paralisa. A gente já estudou lá em complexos como os complexos nos tomam. Então, assim, neuroticamente falando, nós somos tomados por um complexo que dirá psicoticamente falando, né? Quando esse complexo, ele realmente vem e toma a frente, e aparece muitas vezes como um complexo traumatológico, como diz Jung, que é a forma realmente de uma figura muito assustadora para a pessoa. Isso pode estar associado a traumas que a pessoa teve na infância, pode ter associado. A psicanálise e a psiquiatria associam muito no período de final da primeira infância, começo da segunda infância, em torno dos quatro aos sete anos. Nesse período de transição, pode acontecer a presença de uma situação em que tanto a criança entende que ela não está sendo cuidada e amada, ela pode compreender que existe uma falha, como realmente pode acontecer uma falha. A gente precisa diferenciar isso também, né, Anali? Nem sempre existe uma falha nos cuidadores, mas a criança entende como acontecendo essa falha. Não é o suficiente. Não é a mãe, o pai, os cuidadores, eles não estão dando tudo o que eu preciso. Então, é quase como um saco sem fundo, né, que a gente costuma dizer. É aquela criança que exige demais, que chora muito, ela pede muito as coisas chorando, tá? Isso nós estamos falando do border ainda. Tem características assim em outras condições também. Mas é visto que existiu uma constituição um tanto falha, né, na maneira como esses cuidadores dedicaram a atenção a essa criança. Seja porque não tinham tempo, trabalhavam muito fora, e a gente sabe que isso pode acontecer, ou seja, por uma inabilidade mesmo da pessoa. Por exemplo, pais narcisistas, eles vão ter grande dificuldade de dar atenção para uma criança. E se ela vem, né, com uma predisposição a desenvolver características que são excessivamente dependentes, assim, que precisam muito desta atenção exclusiva, aí junta, né, a gente sabe que junta a fome com a vontade de comer. Porque daí pais narcisistas, eles vão ter dificuldade mesmo de estar presente. Se a criança, se o espírito, então, dessa criança não vem com essa falha, vamos dizer assim, narcísica também, então, como nós estudamos com o Gelson, com o Tiago, se a falha narcísica passa bem bonitinho ali no início dos dois, três anos, e a criança segue, porque o espírito sustenta, né, entra o espírito, então, para sustentar essa psique que está em formação. não esqueçam disso, né, o self é autorregulador, então, ele tem muitas condições de sustentar. Eu falo frequentemente, as pessoas já me ouviram falar isso muitas vezes, Chico Xavier, se não fosse o espírito que ele é, ele teria esquizofrenizado, tá, ele teria sido tratado como um doente mental, mas o espírito dele sustentou. Ele tem, ele tinha uma missão, ele precisava estar bem, ele teve a mãe dele mesmo desencarnada, dando sustentação para ele, e ele teve Emmanuel também como esse pai arquetípico e a mãe arquetípica trabalhando em prol da missão que ele precisava cumprir. Isso é maravilhoso, né? Só esse pensamento, assim, quando eu elaborei esse pensamento, eu pensei assim, poxa, que coisa linda, né? Quantos não têm? Quantos não têm um espírito que possa sustentar? E aí é quando as coisas se apresentam, quando a doença mental pode se instalar e dar continuidade. Até porque sabemos que o núcleo, os núcleos familiares, né? As famílias, elas se estabelecem, nós que somos reencarnacionistas, estamos aqui colocando isso como uma premissa, né? O espírito imortal por laços de outras existências, né? Então, assim, não é por acaso que o indivíduo que hoje tem diagnóstico de transtorno borderline recebe, vem através de uma mãe esquizofrênica ou com outro tipo de transtorno que não dá conta, né? Por algum motivo, ninguém está solto no mundo. Porém, a gente não pode nem tão pouco esquecer, desvalorizar a pluralidade das existências e a nossa vagagem espiritual, né? E desse indivíduo que é diagnosticado, né? Que apresenta essas características. Mas também a gente não pode apenas justificar, digamos, as lacunas que se abrem por falta de cuidado. Porque a cada experiência, a gente vem com essa possibilidade de reparar, de se melhorar, né? Ninguém vem para ser criminoso, ninguém vem para ser, para fazer o mal ou para perder o braço, né? Então, se eu arranquei o braço, vou ter que perder o braço da mesma forma. Então, a gente tem que também discernir e compreender que determinados diagnósticos que se estabelecem e a gente vê na bibliografia, né? Que, assim, crianças que são abusadas desde cedo, que são colocadas em situação de risco, que não tem essa contenção, também isso acontece, né? Há pais relaxos, há mães relaxas, né? Aquele cuidador que faz, tem esse papel, né? De ser o provedor daquela, ser suficientemente bom, né? Para que esse ego se estruture de forma mais organizada possível para poder dar vazão a esse self, né? Que nós somos. Então, é importante isso também. Não é trazer só, com todo respeito à psicanálise, mas colocar tudo a culpa, digamos assim, na mãe, a responsabilidade da mãe. Mas a gente sabe, sim, que há um contexto onde a criança demanda cuidados, né? E que, e que, se esses cuidados básicos e mínimos para a gente se estruturar, para esse ego se estruturar, não tem nessa existência, né? Pode vir a desenvolver determinados estudos. assim, então a gente tem que colocar, acho que, essas duas questões na balança, assim, né? Nem estão no céu, nem estão no inferno, né, Sheila? Sim. Senão a gente cai num determinismo, né? Não venham, assim, porque é dessa forma. Não, sem dúvida. Há um conjunto de aspectos aí, né? E aí, eu traria a questão, assim, me adentro ali no critério 8, já finalizando, a questão da raiva, né? Porque... Deixa, deixa, Annalie, a Adriana Tenório, ela faz uma pergunta sobre a questão da persona, né? Que transgride. E depois, ela também, na mesma pergunta, como a neurociência trabalha nessas situações de cisão psíquica, tá? É claro que a cisão psíquica na neurociência, na psiquiatria, melhor dizendo, né? Na psiquiatria, ela é um surto psicótico e vai ser tratado e vai ser dado antipsicótico para retornar, para a pessoa retornar, porque existem falhas, né? Nas conexões neuronais. Isso sim, tá? Isso é uma questão. Mas quando você afirma, né, que tem a ver com a persona, a gente tem alguma restrição, assim, em relação ao transtorno de personalidade borderline, justamente por um critério que eu não sei se a Annalise já falou, que é a mimetizar, né? O border, ele se associa às pessoas muito por necessidade mais do que por amor, embora ele chame de amor, embora ele diga, né, que tem um afeto ali envolvido. Mas é um afeto que transborda, que é um afeto dependente, né? É aquela pessoa que ela vai copiar, muitas vezes, um comportamento para poder ser aceita. Então, essa identidade, ela é difusa, ela é muito frágil, né? E aí vai acontecer da pessoa copiar realmente o comportamento que ela admira. Enquanto aquela pessoa está realmente servindo para ser esse espelhamento, Joana chama de homens espelho, né? E borderline se presta muito a ser uma pessoa espelho por causa disso, porque ela precisa, é quase como se ela precisasse de um molde para entrar e sair parecido desse molde e seguir adiante. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de achar que essa persona, ela é uma pessoa adequada, né? Uma pessoa que realmente vai se colocar no mundo, né? Para fazer o papel social que esse ego precisa. Na verdade, é muito volátil, né? No border, ele vai fazer conforme a aparência necessária que ele precisar ali, tá? Quase como um camaleão mesmo, né? Quase como, depende da pessoa. Como é um espectro muito amplo, então vai ter pessoas que vão ser mais problemáticas nesse aspecto e outras não. Vão ser bastante funcionais, vão trabalhar, vão ter um papel social, vão estudar, faculdade, são inteligentes, né? Mas tem uma característica da sedução, né? São sedutoras, como todos os transtornos de personalidade desse cluster que eu falei da classe B, todos eles têm sedução como um artifício para conquistar as pessoas, todos, né? Antissocial é o pior de todos, mas border, histriônico, narcisista, todos usam a sedução. O que é a sedução? Não é a sedução erótica, não é a sedução romântica, nós estamos falando daquela pessoa que se aproxima de uma maneira sedutora, né? Para conquistar, para trazer o outro para si, vai falar coisas que o outro quer ouvir, vai elogiar, vai ser muito querida, muito simpática, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, enquanto servir. Se a pessoa não cumpre com a idealização que a pessoa borderline tem, então eu sou borderline, idealizo, Annalie como sendo realmente essa pessoa que vai me amar para sempre, ela vai me aceitar do jeito que eu sou, ela nunca vai me abandonar. Aí chega o dia que a Annalie fala assim para mim, não quero mais nada com você, vamos embora, pronto. A Annalie deixa de ser a pessoa mais importante da minha vida para ser a pior pessoa do mundo, não existe outra pessoa pior que a Annalie, né? Então eu demonizo, Annalie, eu coloco tudo aquilo no que eu sinto internamente, eu coloco tudo na Annalie, eu projeto de uma maneira maciça e eu passo então às vezes a perseguir, sabe? Perseguir depende da pessoa, não estou falando que toda pessoa é assim, mas tem bordes que eles fazem, eles vão na porta da casa da pessoa, ficam gritando na janela, xingando, amaldiçoando, tem coisas assim realmente assim pesadas que a gente... Tem o exemplo que o pessoal que está nos ouvindo, Sheila, a gente até comentou, bem conhecido na mídia e recente, o caso do ator... Johnny Depp. O Johnny Depp e a ex-esposa a Amber Harris, foi bem divulgado toda a questão do processo, que ela tentou processá-lo, ganhar uma causa na justiça, alegando que ela sofria violência doméstica e abuso sexual no casamento, durante os dois anos de casamento que eles tiveram. e na busca assim de, no caso, se inocentar, contrataram uma equipe de médicos e psiquiatras e buscaram, então, fazer um diagnóstico psicológico da atriz, e quem não sabe, ele foi absolvido devido aos diagnósticos de transtorno de personalidade borderline, histriônica e narcisista. Então, ouvindo um psiquiatra falar sobre o caso, a gente traz mais uma outra metáfora, uma outra imagem, que ele traduziria a pessoa, a partir desse exemplo, da Amber, como o border, aquela pessoa amivalente, constante, que diz, eu te odeio, mas não me deixe. Então, quer dizer, ela se envolve, provoca, ou fantasia, uma relação tão tóxica, e aí está o que a Sheila diz, muitas vezes até persegue a pessoa, porque nem todo mundo, a maioria das pessoas vão se afastar e não vão conseguir lidar com a situação, é desafio, é sofrimento psíquico para o border, é sofrimento psíquico para quem tenta se relacionar e muitas vezes gosta, se sente atraído, se sente interessado, ama para os próprios familiares, é um grande desafio, é um desafio para a equipe terapêutica que tenta, que se esforça também para de alguma forma fazer vínculo e tratar a pessoa, ajudar ela de alguma forma a viver de uma forma melhor. Então, são desafios para todos os lados, em todos os contextos, em todos os envolvidos, todos os atores envolvidos nessa questão, mas muitas vezes a pessoa provoca, apesar de provocar esse sofrimento, ela, devido a essa ambivalência, ou é muito ódio ou é muito amor. O border, ele encontra uma pessoa, agora, nesse momento, se apaixona pela pessoa, já leva para a casa dele, já pode, é um exemplo, tá, gente? Leva para casa, transa. Leva para casa, a família tem que aceitar que a pessoa vai largar o trabalho e vai morar num outro estado, quer dizer, e, de repente, a pessoa é surfista, ela começa, parafina o cabelo, também quer começar a surfar, ou se a pessoa é roqueira, metaleira, ela começa a se vestir de preto, e por um simples não ou uma contrariedade da pessoa, ou que a pessoa não queira se relacionar, e isso se transforma, como a Sheila disse, a casa cai, né? Então, a pessoa do anjo vira um demônio, né? Então, é muito extremada essa, esses ataques de raiva, né? Esse descontrole. Mas, então, aí a Genúzia pôs uma pergunta bem na hora que eu estava explicando, né? Como o espírito traz vivências, assim, de outras encarnações. e aí, como a Nalito falou, dependendo da constituição desta encarnação atual, se com pais mais amorosos, com mais cuidadosos, que conseguem dar um suporte, mesmo que naquele período mais crítico do desenvolvimento da infância, acabou acontecendo deles não estarem muito atentos a tanta necessidade, né? Desse espírito que precisava de mais, né? A aprovação do que normalmente se daria, então, esse espírito, ele pode ter um pouco mais de sustentação ao longo da vida. Às vezes, é uma pessoa que precisa seguir sendo sustentada pelos pais, mas acontece que esses pais não vão viver para sempre. Então, se não existe um preparo da pessoa borderline com tratamento efetivo, porque a psicoterapia, ela pode ajudar muito, tá? Então, existem algumas abordagens que são bem mais diretas, que são bem mais comportamentais e vão estruturar essa pessoa para ela se tornar um pouco mais egocintônica, né? Ou seja, condizente com o ego. Se ela tiver egodistônica, né? Se ela começar a ter sofrimento com aquilo que ela está vivenciando, então, às vezes, ela pode associar uma depressão, tá? Junto ao transtorno borderline, é aí que entra a medicação. Mas, invariavelmente, os estados de humor que, às vezes, acometem também o transtorno borderline, eles não são tão frequentes assim. Por tudo que a gente está explicando, então, essa pessoa, ela passa um dia de cama, mas, no dia seguinte, ela já levanta, porque ela tem outros interesses. E aí, ela vai fazer a vida dela, né, Ana Lí? Não é uma... Às vezes, é uma pessoa criativa, gente. Tanto que, por incrível que pareça, se vocês olharem aí na internet, nas redes, vai ter inúmeros artistas com diagnóstico. É interessante isso, né? Tem muitos artistas no meio do cinema, no meio da música, nas artes de um modo geral. Então, ele não é incapacitante ter um transtorno de borderline. A pessoa consegue trabalhar, mas aí tem outros fatores que se associam, por exemplo, a pessoa está trabalhando bem. E aí, de repente, ela se envolve amorosamente com uma pessoa e em uma semana já vira de ponta cabeça a vida dela. Ela não consegue, já se desorganiza no trabalho que ela estava realizando. Não consegue dar continuidade. Então, são fatores que são... É um desafio, acho que, associar mais de uma, uma ou duas, fazer duas, três coisas ao mesmo tempo de forma... Ou então, a pessoa está trabalhando e já se desentende, consegue trabalho, aí está indo trabalhar e tal, e já tem um ataque de raiva e já briga com todo mundo no trabalho, quebra tudo, quebra computador, porque as actions, as ações, elas são bem intensas mesmo, né, Sheila? Sim, 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 a pessoa borderline, ela atua sempre, né, mesmo quando ela está aparecendo que está falando de uma maneira ok, às vezes ela está atuando também, né, e o que nós estamos falando dos artistas é bem propício, né, gente, porque quando você canaliza, e aí não é bem uma sublimação, tá bom? É uma canalização da capacidade de atuação, que a pessoa, ela se enquadra ali, mas como a Annalie falou, aí ela se desestabiliza porque ela não é aceita num papel, ela pode cair de cama e entrar numa depressão, ou se ela tem uma tendência abusiva de substâncias, ela enche a cara e vai ficar muito tempo passando, né, por uma crise, né, de uso de substâncias, ou se ela tem um transtorno alimentar, ela pode fazer um episódio anoréxico, tá, e aí ela faz uma uma mistura do álcool com anorexia, como é que é o nome que eles dão? Alcoolexia, uma coisa assim, eles misturam a palavra alcoolismo com anorexia, e aí a pessoa, ela passa a beber no lugar de se alimentar, porque o álcool, ele dá essa sensação, né, porque ele é uma caloria vazia, mas ele dá essa sensação de que a pessoa não precisa comer, então aí, olha quantas comorbidades, ou seja, quantos atravessamentos de outras patologias, podem estar junto, né, desse transtorno de personalidade, né, que é realmente uma questão crítica, nós vamos falar no transtorno histriônico, o quanto as redes sociais, elas vieram tanto para o bem quanto para o mal, para pessoas que têm essa fragilidade psíquica, viu, porque as redes sociais, elas propiciam esse tipo de imagem, né, e tudo que está envolvido nessa amostra, né, você se mostrar de uma maneira, eu acho que foi isso que fez a Adriana pensar na persona, tá bem? E, você quer falar, Nali? Só acho importante enfatizar, gente, que a gente está falando e frisando essa questão da instabilidade, ela é involuntária, não é que a pessoa elabore e pense de, não, eu vou, trame, eu vou agir dessa forma, ela emerge, e por mais que, por exemplo, a pessoa esteja fazendo psicoterapia, acompanhamento e tal, e ela esteja trabalhando, ela não tem o controle mental quando ela vê que ela não fez. É importante isso, senão pode parecer às vezes, ah, mas a pessoa sabe, tem o diagnóstico, no nível neurótico, ela não está inconsciente, ela não está em seu psicótico, ela está ali com todas as suas funções psíquicas, mas ela não tem controle, ela simplesmente atua, ela simplesmente fica com raiva, ela simplesmente sente, como a Sheila colocou, o vazio que ela sente, a dor, a solidão, é físico, é visceral, é muito visceral, eu diria assim, e aí é muito interessante nós pensarmos que no polo psicótico os conteúdos do inconsciente, eles realmente, eles são entendidos por nós, na maioria das vezes, sem nenhum transtorno de personalidade, um conteúdo que vem do inconsciente, ele já vem com uma força, com uma carga psíquica muito grande, a energia que vem do inconsciente, ela às vezes, ela é assustadora para o ego, quase sempre é, vamos dizer que não seja não, raramente assim a gente consegue perceber e muitas vezes vem com um aspecto bem negativo, demoníaco ou tremendo, como fala na psicologia analítica, ou seja, o arquétipo ele tem essas polaridades do positivo e do negativo, e tanto ele causa um estado luminoso de bem-estar, como ele também causa um estado terrificante, terrificante, tremendos, tremendos, então, e isso vai, na questão da pessoa borderline, ser tão assustadora e é tão perigoso para ela que justamente ela se tranca, ela se tranca, ela se gruda naquela pessoa que ela acha que vai poder protegê-la ou então, como nós já falamos, ela dissocia para que ela não entre em contato e nessa dissociação é quando tem todos os riscos que nós já trouxemos também, tanto de psicotizar como de gerar pensamentos autodestrutivos de todas as formas. Falando desses aspectos do arquétipo, do luminoso, então, é o que mais assusta a pessoa borderline, a pessoa ela realmente ela se sente muitas vezes tão dominada por esses conteúdos às vezes, sabe, que a fantasia que ela faz, tanto consciente quanto as alucinações e paranoias podem ser projetadas aleatoriamente, qualquer pessoa pode passar a significar uma ameaça, tá, e aí a pessoa rompe, ela rompe, por exemplo, com uma pessoa querida, a mãe, por exemplo, a avó, o avô, aquela pessoa passa a representar uma ameaça e o que ela faz é se afastar, né, então, o que a gente está falando também é do quanto essas projeções que são, projeções são inconscientes, o quanto nós vamos misturar convivências de outras encarnações, porque veja, se nós já fazemos isso sem nenhum surto psicótico, muitas vezes nos afastamos e brigamos com pessoas da família ou pessoas queridas, simplesmente porque não conseguimos lidar com esta afinidade, né, com esta proximidade de outras encarnações, e eu estou falando então que esquecendo o passado, nós muitas vezes não sentimos mas não sabemos o que é, existe uma antipatia, existe uma perseguição, existe algo que, né, vira muitas vezes uma briga muito grande, o quanto nós não vamos acreditar que junto com uma personalidade borderline, esses conteúdos também vão nos trazer, assim, bastante dificuldade de lidar com eles, né, e a outra questão, Anali, é as obsessões, né, as influências obsessivas, os espíritos que se aproximam de pessoas frágeis, como uma borderline, são constantes, daí o trabalho espiritual ser fundamental, né, quando nós pudermos, né, trazer a pessoa para um acompanhamento espiritual, e quanto mais ela conseguir se manter nesse trabalho, melhor equilíbrio, maior proteção ela vai receber psiquicamente, porque a questão psíquica e espiritual, elas são concomitantes, elas são parelhas, né, a gente não vai diferenciar uma experiência de outra, tá? Tem uma pergunta aqui da Yara, que vazio físico visceral é o que leva às autolesões, né, porque dificilmente a pessoa faz uma mutilação, tá, Yara? A gente tenta não falar tanto, embora esteja ainda no DSM, eles já vão provavelmente trocar no futuro a palavra automutilação para autolesão, né, como você falou também, como é que você tinha dito a palavra? Autoflagelo. Flagelo, um autoflagelo. Então, pode ser, tá? Pode ser sim, a dor que ela vai sentir na autolesão tende a ter esse efeito, né, de superar a dor que ela sente do vazio existencial, né, do vazio visceral. E tem uma questão também que, quando a gente se corta, há liberação de endorfina. Olha como é interessante essa questão do visceral, né, e do quanto é, tá ligada a questão da matéria mesmo, né, daquilo que é físico. Quando há um corte, há liberação de endorfina, né, eu até anotei, interessante pra trazer essa informação. E, com a automutilação, né, há essa, essa liberação de endorfina e o cortar-se, o machucar-se, faz essa tentativa de substituir, digamos assim, a dor física, o desespero que o indivíduo tem, né, a dor emocional, devido ao vazio existencial. mais logicamente que não, ele não almeja o sucesso, né, porque uma não, não substitui a outra. Da mesma forma que as situações de força física, né, que não são incomuns, são muito corriqueiras, a ponto, assim, do indivíduo, o Adaline, ter acesso de fúria, né, há uma, isso também ocorre porque, conforme ele experiencia, há uma liberação de adrenalina e noradrenalina. Então, é como se o indivíduo ficasse viciado, né, no efeito daquela bioquímica no organismo. Então, sim, é muito visceral mesmo, né, é muito, bate muito no bioquímico, no físico, os sinais, os sintomas. Eu queria só, dizer para a Adriana aqui que o rompimento é importante como mecanismo de defesa do ego, aliás, creio que todas as pessoas... Não, não, Adriana, não podemos pensar que um rompimento, uma cisão, seja algo importante, pelo contrário, tá, isso é uma patologia, quando acontece uma dissociação psíquica em nível de rompimento psíquico, né, isso realmente... Hã? É uma fuga, né? É uma fuga do ego, mas não é uma simples fuga, né, porque a gente tem outras formas de fugir também. Isso daí já acontece uma dissociação, realmente acontece um rompimento mesmo psíquico por fragilidade, não tanto por mecanismo de defesa. Quando o ego consegue usar o mecanismo de defesa, mesmo que seja maciço, assim, algo bastante desganhado, vamos dizer assim, ainda é mais saudável do que uma cisão psíquica, tá? Porque a função é de adaptação, né? Usar recursos de adaptação. É, exatamente, porque essa é a nossa necessidade, né? E acontece, todos nós encontramos recursos adaptativos e vamos conseguindo lidar, só que para que o ego possa realmente trabalhar essas questões que nós estamos vendo aqui como sendo toda uma uma frustração, uma incapacidade, né? Uma constituição muito frágil, então ele precisa de bastante trabalho de fortalecimento, tá? Mas não é pelos mecanismos de defesa, é por fortalecimento egoico mesmo, associado a amor, associado a aceitação, né? Então, as pessoas que estão em torno da pessoa borderline, se elas puderem amar e puderem transmitir a essa pessoa essa potencialidade, né? De ser amada para ela, para que ela perceba que ela não precisa copiar e depender dos outros para ser amado, sabe? Que ela própria constrói dentro dela esse acaboço. Justamente, Jung fala assim que a mente inconsciente do homem vê corretamente mesmo quando a razão consciente é cega e impotente. Então, Jung fala justamente porque é autorregulador, o self está vendo nossas potencialidades e está tentando, mesmo que seja de forma totalmente desgranhada, ele está tentando ajudar esse ego. É lógico que é um espírito que sofreu bastante, que veio a trancos e barrancos a cada encarnação, tentando se restabelecer, como a Nali falou, está tendo mais uma chance, está vindo com esse propósito de se manter em pé, nas próprias pernas, mas acontece o quê? Acontece que os atravessamentos são inerentes a essa existência. As adversidades, o sofrimento, as carências, tudo isso faz parte do nosso estado evolutivo. Joana fala isso no livro Plenitude, nós estudamos hoje, então está bem fresquinho, o livro Plenitude traz todo um tratado sobre sofrimento. Então, quando nós conseguimos oferecer a uma pessoa borderline esta aceitação, ela tem chances, ela tem chances de se recuperar e de sentir que ela é amada de verdade e que independente das circunstâncias e, claro, dando limites porque é o que falta para a pessoa. Contenção, né? Contenção, ela precisa das bordas, ela precisa dessas bordas que faltam para ela naturalmente. Então, nós emprestamos o ego para dar as bordas que ela precisa. Somos ego auxiliar dessas pessoas. Outra questão interessante aqui que o Heraldo está perguntando, essa passagem repentina de um extremo ou outra pessoa borderline não pode ser confundida com altos e baixos do ciclotímico? Com certeza, Heraldo. A Annalie falou mais cedo de que existe essa... São chamados de cicladores rápidos que são esses que mudam com muita facilidade o humor, eles mudam. A raiva que é um dos critérios, na verdade, ela é um estado de constante irritabilidade, a raiva já é uma emoção, então, ela é definida com irritabilidade, com essa forma raivosa de falar, uma coisa muito incisiva e rapidamente a pessoa perde a paciência, já responde xingando, brigando, aí vem um pouco de outros critérios que são, por exemplo, a educação. Se a pessoa nasce num ambiente em que ela, apesar dessa circunstância, ela foi bem educada, ela recebeu um bom atendimento educacional na escola e tudo mais, às vezes, ela tem recursos, sabe? Ela busca recursos de saúde que são, por exemplo, educação e o afeto que ela recebeu durante o desenvolvimento de vida dela, né? Eu acho que uma característica, uma diferenciação aí pro border é a questão do time, essa oscilação, essa ambivalência, ela é muito rápida, ela não chega, assim, levar um dia ou uma semana ou cíclica, não, o time dela é muito rápido, ela muda em duas horas, ela, ao meio-dia, ela tá de uma maneira quatro horas da tarde ou quando há um gatilho, né? Essa questão da frustração, enfim, tudo que a gente já elencou, é muito, é o time, a questão do time que diferencia muito, né? Essa mudança, essa instabilidade, esse fator do instável, né? Desse humor instável. Isso. E aí, nos encaminhando já pro final, Annalie, e eu já trouxe um pouco das questões de como a família e as pessoas que estão próximas podem conviver melhor, né? Conviver um pouco melhor com a pessoa borderline. Aí, mais uma vez, assim, evitando muito a rotulagem e o estereótipo, né? Ah, mas então isso é border mesmo, mas tinha que ser porque é border. Tem esses comentáriozinhos assim, bem maldosos que às vezes acontecem. A gente não fica falando isso, né? A gente não, a gente evita por toda vez, a gente tá falando aqui pra caracterizar, mas ninguém é rotulado por ser borderline, tá, gente? É importante que a família possa realmente ter um nível de acolhimento suficiente, que é o que a gente falou, né, que o Winnicott fala, né, que é uma mãe suficientemente boa, é aquela que sabe acolher no momento de acolher, que ela sabe dar o limite e que ela sabe fazer a criança esperar. Não é o atendimento constante, né? Então, a mesma coisa com o transtorno de personalidade, dando limite, sabendo oferecer o justo, né? Aquilo que realmente é condizente com o momento de vida e as circunstâncias que estão aparecendo. daí a gente ter bom senso pra lidar, manejar sem se sentir ameaçado, sem procurar não demonstrar que existe uma coação, né, nas nossas relações com a pessoa aborda, porque senão a gente realmente perde a ação, a gente fica paralisado junto com a pessoa, a gente fica apenas fazendo o que a pessoa quer. E aí, roubando um pouquinho a palavra dos dependentes químicos, né, que é o dependente e o codependente, a gente também pode virar codependente, né, de pessoas com transtorno de personalidade, justamente porque forma o par, né, porque a gente fecha um par complementar com essa pessoa, fazendo o que a pessoa não consegue fazer. Mas nós não devemos, né, fazer pela pessoa o que ela não consegue fazer. A gente tolera, a gente maneja de forma a orientar, a dar oportunidades, se foi algo que foi percebido bem cedo, bem cedo ali na adolescência, a juventude, talvez a gente vai ficar bem cansado depois de uns 10, 15 anos, mas tem um pouco mais de chance de dar essa orientação. O duro é quando a pessoa acaba passando a adolescência, a juventude trancada, né, quando ela é introvertidíssima, né, ou quando ela é muito tímida, mas tem o transtorno aparecendo. Parece um paradoxo, né, Annalie, de justamente uma pessoa bórbida ser trancada, mas não, acontece. E aí lá pelas tantas, por um uso de substância, por alguma outra coisinha assim que aconteceu na vida da pessoa, um rompimento de relacionamento, pronto, aí vem a tona, né? Mas não, o mais comum é já ir aparecendo traços na adolescência, tá? E é isso aí, então, já chegando no nosso finalzinho, eu quero pedir para o pessoal, né, a gente sempre precisa dos likes de vocês, infelizmente, esse é o sistema que nós estamos inseridos, se gostaram, deixem aí comentários e as nossas joinhas, né? Eu queria trazer mais uma contribuição à questão, assim, do tratamento, né, a gente já falou, mas cabe enfatizar um pouquinho mais, a psicoterapia é o mais indicado, tá? Ela, digamos assim, é a premissa, certo? Claro que tem o tratamento medicamentoso, né, bem orientado pelo médico-psiquiatra, quando necessário, quando necessário, ou nos casos de surto psicótico, enfim, né, para dar mais conforto, enfim, a pessoa funcionar melhor, voltar, né, sair desse, dessa, dessa situação, e que não se alonga muito também, pode ser uma semana, duas semanas, depende do caso, né, mas a psicoterapia, ela, ela é muito salutar, tá? independente do referencial, claro que a gente vai ver na literatura muita indicação da cognitivo e comportamental, né, Sheila, mas qualquer, eu entendo, qualquer psicoterapia séria, que o indivíduo consiga fazer o vínculo, também vai ser um desafio para ele, para os terapeutas, né, ele fazer essa, há uma tendência a ser mais desafiadora e fazer esse vínculo, então vai haver uma tendência a ter uma rotatividade maior de terapeutas. Se a gente pensar assim, tem muita gente que pode estar se perguntando, ah, será que o serviço público tem condições? Hoje em dia, tem os CAPs e tem estrutura para isso bastante, tá? Nos transtornos de um modo geral e também é importante procurar a escola dentro da universidade que também às vezes oferece recursos na área de pesquisa e tal, né, a gente vê o USP e outros menores, assim, né, a URBs aqui em vários lugares, então, encontra assim, a meditação também é uma terapêutica que pode ser muito salutar, né, o Mindfulness, a atenção plena, né, algumas práticas como yoga, a Sheila já falou da questão do, se a pessoa tem conhecimento, acesso, enfim, da questão da terapêutica espírita, com todos os recursos que a gente sabe que a a doutrina espírita e os centros espíritas nos oferecem, mas também, nós estamos falando para espíritas, mas podem ter pessoas aqui que não são espíritas, né, Sheila? Se você vai em um templo, seja o templo religioso que for, seja na Umbanda, seja na igreja evangélica, na igreja católica, não importa, se você encontrar esse subsídio do religioso, da religião, da religiosidade, desse coping, vai ser salutar também, tudo associado, né? Sim. sempre pensando no seguinte, nós falamos inicialmente que a pessoa, o espírito vem dessa forma, tá nesse processo, mais, digamos assim, que nasce com transtorno, se desenvolve, passa por ele nesse processo e vai até o fim dessa encarnação. Só que pensemos, assim, que tudo que seja possível fazer em algum nível, o espírito vai absorver, né? A gente não sabe a dimensão, ah, mas a pessoa, ela vai viver desarmonizada, dessa forma, mas, assim, em algum nível, tenhamos sempre a fé e a certeza de que tudo que seja de melhor, de bem, de belo, de positivo, que a gente possa proporcionar, o espírito vai estar absorvendo e vai estar se beneficiando nas múltiplas camadas que nós temos, né? E por quê? Não, e falando, sabe, Annali, eu já te dou o fim, das terapêuticas, né? Que quando a pessoa aborda, ou qualquer pessoa em atendimento consegue simbolizar através das imagens e o desenho e a arte, né? A pintura, ela é muito propiciadora por aquilo que a gente tinha falado antes, né? O self, ele está no comando, o espírito está no comando e ele está vendo, apesar do ego não estar, né? Então, é possível que através da expressão dos sentimentos na arte, então, a pessoa consiga visualizar essas imagens terroríficas que passam por dentro dela e aí ela lida melhor com isso. Então, quer dizer que nem sempre cognitivo-comportamental traz, né? O conhecimento que a pessoa precisa de si mesma, né? A gente não podia deixar de falar do simbolismo. A própria arte-terapia, né? A própria arte-terapia. Eu só queria rapidamente, acho que foi Adriana Tenório que pediu a indicação de filmes. E eu trouxe aqui algumas indicações, pode ser rapidamente, Sheila? Pode, pode. Acho que sim. Bem novo e atual, brasileiro, de 2021, porque você não chora com a Bárbara Paz, assistam, é belíssimo. De 99, todo mundo conhece, quem não conhece, assista, A Garota Interrompida, com a Inona Ryder e a Angelina Jolie, que faz aí uma dobradinha, uma dobradinha entre uma borda e uma sociopata. Tem também com o Jim Carrey, de 2004, O Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, excelente. E tem Vicky Cristina Barcelona, do Woody Allen, que é de 2008, com a Penélope Cruz. Ficam algumas dicas aí. Ótimo, ótimo, ótimo. Se desse para escrever ali, mas aí agora eu já não sei se vai dar tempo. Você teria que pôr aqui no chat privado e o Carlos passa para lá. Acho que dá para ser assim, né, Carlos? Dá para colocar mesmo depois, porque é um roteiro maravilhoso esse que você trouxe, viu, Annalie? Muito obrigada. E o livro da doutora Ana Beatriz Barbosa. Ah, bom, também. Também é bem interessante, né? É. Isso se chama Mentes que Amam Demais, essas turbordas. É um aspecto, né? É, fica mais em nível egoico, mas a psiquiatria fica em nível mais egoico mesmo, raramente, né? Só a psiquiatria analítica é que vai olhar profundamente. A Alice está perguntando se tem parte 2. Não, não tem. Eu já falei que semana que vem nós temos feriado e na próxima semana é... Esqueci agora. Tira dentes. Hã? Não, a próxima semana é feriado, né? Tira dentes. Mas depois, é antissocial. Aí, é mais um transtorno de personalidade. A gente, às vezes, tem um erro, faz um erro assim, ah, ele é meio antissocial. Querendo falar que a pessoa é tímida ou que a pessoa tem fobia social ou que a pessoa é mais reclusa. É muito diferente, viu, gente? O transtorno de personalidade social não tem nada a ver com timidez, não tem nada a ver com pessoas que não gostam muito de se relacionar socialmente. Não é isso, tá? Fiquem atentos porque é o psicopata, né? Vai ser falado sobre sociopatia e psicopatia. E aí, já vamos dando uma dica aí de um filme para vocês assistirem antes que é Precisamos Falar Sobre Kevin. Se vocês não viram, assistam, ali se fala do psicopata, assim, que realmente é bem forte, já vai fazendo uma imagem, né? Antes da aula aqui. Tá bom, gente. Então, agora sim, nós vamos encerrando para gravar uma hora e meia. Mas eu agradeço muito a participação de todo mundo. Volto um pouquinho. Vídeo e ouça de novo. Tá bem? Isso mesmo. Ouçam quantas vezes quiserem, né? Pena que o like cada um só pode dar um. Tá bom, gente? Um beijão. Fiquem com Deus. E até a próxima.